Olá a todos! Neste vídeo vamos revisitar um tema já abordado previamente no blog. Trata-se do efeito de dieseling nas armas de ar comprimido por ação de um êmbolo ou pistão. Em resumo, este efeito consiste em provocar a combustão de uma pequena dose de óleo, usando apenas o calor gerado pela compressão do pistão, tal como acontece num vulgar motor a gás óleo. Caso pretendam conhecer este efeito em maior detalhe, recomendo a leitura do artigo no blog. Link na descrição. Desta vez, decidimos experimentar com armas menos potentes no calibre 4,5. A metodologia foi semelhante à anterior. Disparamos 5 tiros no cronógrafo, sem dieseling, para ficarmos com valores de referência, confirmando sempre que não se encontra fumo no cano após cada disparo. Usámos duas dianas antigas, uma nórica e uma HW35, todas com menos de 7,5 J. Como devem imaginar, a expectativa era grande. A possibilidade de duplicar energia produzida por uma arma e de transformar uma vulgar arma de mola numa pseudo arma de fogo, usando apenas uma pequena gota de óleo, é algo de veras fascinante, pelo menos para mim. Damos início ao teste a sério. Coloco o chume na câmara e a gota de óleo na sua saia. Fecho o cano, aponto cuidadosamente, disparo e... Nada. Quer dizer, nada, exceto uma mancha de óleo vaporizado, mas não inflamado. Isto e o cronógrafo todo salpicado. Algo correu mal, mas o quê? Limpos os sensores do cronógrafo, fazemos novo teste e outro e ainda outro, todos com resultados semelhantes ao primeiro. Muito óleo vaporizado pelo ar e velocidade e energia do disparo inalterada. Talvez seja um problema da arma. Testamos com outra e outra e ainda outra, apenas para constatar que não era. Também não era um problema de óleo, pois testámos com vários tipos. Após vários testes e muita frustração, chegámos à conclusão de que as armas não desenvolviam compressão suficiente para provocar a combustão do óleo. Concluímos que as armas com menos de 7,5 J não são adequadas para provocar este fenómeno de forma controlada. Claro que, se deixarmos cair umas gotas de óleo diretamente na câmara de compressão, conseguimos obter este efeito, mas as velocidades variam muito de disparo para disparo para que isto seja útil. Não satisfeito com os resultados, regressei ao tema uns dias depois com uma Vairraus HW30S com 10 J. Também aqui, os resultados foram decepcionantes. Esta arma já conseguiu provocar alguma combustão do óleo, produzindo algum fumo à saída do cano, mas não houve alterações significativas na velocidade dos projéteis. Chegou a altura de abandonar os brinquedos e passar as armas a sério. Confesso que me costou bastante fazer este teste na HW50S acabada de comprar, mas há que fazer sacrifícios em nome da ciência. Ok, talvez seja demasiado otimista chamar ciência a isto, mas vou manter a designação para dar um ar mais digno nestas brincadeiras. Agora sim conseguimos fazer chumbo, e onde há fumo há fogo. Ao disparar um chumbo com uma gota de óleo na saia, obtemos velocidade na ordem dos 300 metros por segundo, por oposição aos cerca de 250 obtidos em condições normais. Isto representa um aumento de cerca de 50% na energia produzida pelo disparo, passando de 16 para 24 J. O ruído do disparo também aumenta substancialmente. Depois da série de 5 disparos com dieseling, foi feita e cronografada uma nova série de 5 disparos, sem dieseling, para verificar que a velocidade regressava aos valores normais para a arma. A velocidade dos dois primeiros disparos desta série estava ligeiramente acima do normal para a arma, tendo estabilizado nos disparos subsequentes. Isto parece indicar que ainda havia vestígios de óleo por queimar dos disparos anteriores. É necessário deixar bem claro que isto causa danos à arma, encurtando bastante a vida útil da bucha. Não recomendo de forma alguma o uso regular de dieseling. Outro efeito negativo do uso de dieseling é um grande desvio na velocidade dos disparos. Apesar de tentarmos colocar sempre a mesma quantidade de óleo no chumbo, registámos velocidades entre os 318 e 270 metros por segundo. Esta amplitude de velocidades tem um efeito negativo na precisão. No futuro faremos testes de precisão a 25 metros, e caso se justifique, a 50 metros, para termos uma noção do impacto que o dieseling tem na precisão. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto e subscrevam o canal. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.